Já lança o Adriano, recolhe-o entre os homens do Braga, tenta passar, vai para o chão, essa bola diz Marco Ferreira, Rubem de Miquel, a entrada do grande círculo, tenta servir ali o Djavan, só lá o Cedric, que enganou, ressalta o Djavan, e Djavan vai para a grande área, mais para o lado, vai buscar pelo outro, Djavan cai da penalti para o Braga! Grande penalidade para o Braga! Mas deixaram Djavan fazer tudo em vermelho! Vermelho! Para Paulo Oliveira, a dúvida é essa, é se é para Paulo Oliveira, se foi o Paulo Oliveira que cometeu esta falta, é um lance notável do Djavan, ganha primeiro ao Cedric Soares, que entrou muito à queima, atenção, protestos de Marco Silva, que vem até ao árbitro, ao quarto árbitro, protestar com esta decisão da equipa de arbitragem, mas Djavan ganha, depois de um passo de Rubem de Miquel, na esquerda, primeiro a Cedric Soares, e depois ganha, também já no interior da área, o posicionamento, e quando tentava avisar a baliza do Sporting, é carregado, eu fico com a ideia que foi o Paulo Oliveira a cometer esta falta, e o Sporting a sofrer uma grande penalidade, e também a ficar reduzido a 10 unidades. Acho que se ele foi para o Paulo Oliveira, não vejo, ele já saiu do campo. É o Cedric, 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 é o Cedric Soares está a sair agora. É o Cedric, é o Cedric Soares. Vermelho, direto para Cedric Soares, aos 14 minutos. E Éder, é ele que vai bater esta grande penalidade, que pode colocar o Sporting de Braga na frente do marcador. Capitão da equipa do Braga, cara a cara com o capitão do Sporting, Rui Patrício. Grande penalidade para o Sporting de Braga. Éder a tomar balanço sobre a linha de grande área. Rui Patrício entre os pós, Sporting, Éder vai de pé à direita, atira, gola! Braga! Gol! O do Braga! É Éder, bola para um lado, Patrício para outro. 15 minutos e o Braga está na frente. Explosão de alegria no estádio do Jamor. Rui Patrício caiu para o seu lado esquerdo. A bola foi colocada no ângulo inferior, direito do guarda-redes do Sporting. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Adianta-se a equipa do Braga. Explosão de alegria no Jamor, no setor destinado aos adeptos arsenalistas. E também, ontem dizia Sérgio Conceição que estava ansioso por começar a final. Ele não tem parado no banco. E também saltou agora. Andou aos pulos a festejar este golo. Canto já, Batila vai a bola para a pequena área e há um corte atensivo do Sporting Braga. E Ruben Miquel mete para a fronteção a Rafa. Nas costas, Miguel Lopes. Ainda Rafa com Miguel Lopes em Bruno, seus dois. Rafa vai para a baliza. Olha o Braga, pode ir para o segundo. Lá vai Rafa, que bolo! Passa por Padrício e marca! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lá vai para o Braga! Rafa! Rafa! A conseguir passar, não vai para o chão. Depois do chão com o Miguel Lopes. Na cara de Patrício. Mete a bola lá para dentro. Os problemas do Sporting no corredor direito esta tarde. Cédric Soares a cometer a grande penalidade que deu 1 a 0. E agora, Miguel Lopes, passivo. Deixou Rafa ganhar-lhe a bola. Depois ficou inclusivamente, parece-me, num segundo momento, à espera que o árbitro marcasse uma falta que não parece ter existido. Rafa continuou com a bola. Esperou pelo momento certo para no interior da área desviar para a baliza. Rui Patricio nada podia fazer. A bola foi rasteira até ao fundo da baliza dos Leões. Está feito 2 a 0 para o Braga. E David, David, é uma autêntica rumaria da Debs do Sporting, há banho de Mário Jamal. Exatamente. Quer aqui nesta pequena faixa que está ocupada no Topo Sul, quer praticamente em todo o estádio, já muita gente afeta ao Sporting a sair mais cedo deste encontro. agora vai dar o baliza da development da fraga dos Leões. Ativa a gola! Sporting! Goal! Goal do Sporting! Sleimani! Mete lá para dentro o Sporting Renou! E relança o jogo! Mas é um erro de Kretschuk que procura colocar a bola no ataque e a bola bate em alguém, sobra para Sleimani, fica à disposição Sleimani quando Kretschuk estava muito avançado no terreno e mesmo assim, mesmo que... Goal do Braga e ver a garra, Patrício! Boa assistência de Alain, remate com o pé esquerdo de Éder, mas muito atento Rui Patrício! Vamos ter uns últimos 5 minutos dramáticos aqui nos amores! Sporting perde por 2-1! Mas com o vento ficou ali parada, e quem parece é Everton! Lá sai pela lateral, lançamento para o Sporting! Lançamento para Schafferzen! Schafferzen! A bola por trás é para Rui Patrício! Liberta imediatamente para Paulo Oliveira! Olha Paulo Oliveira! Ai, é Superval na grande área do Braga, lá vai bola comprida! É para Monteiro! Na cara do golo, golo, golo! É golo! Sporting! Monteiro! O Sporting empata o jogo! Choveirinho para a grande área do Sporting de Braga, e Freddy Monteiro a aparecer, e perante Critschuk a empurrar lá para dentro. Lanço muito confuso, e há problemas com Everton, central do Sporting, também a acusar o desgaste, sentou-se no relevado, a fazer alongamentos, também me parece ter sido algum problema. Ou com queimbras, ou alguma coisa rasgou na coxa direita, mas muitos festejos no banco do Sporting, toda a gente a arrancar para a pista de atletismo do Estádio Nacional, o médico Frederico Varandas, ajoelhou-se, fez uma vénia, eu sei lá, bateu no relevado, e agora vai ter que entrar mesmo no relevado no treino de jogo. É esta a magia que o futebol tem, é isto que traz gente aos estádios, o Sporting num final de jogo dramático, consegue empatar, e eventualmente, meu caro João Rosado, levar o jogo para prolongamento, mas, mas João Rosado, há um promenor neste lance que é fantástico. A forma como Monteiro domina a bola, a bola fica colada ao pé do colombiano, e depois perante Kritschuk, sangue frio, mete a bola lá para dentro, empata ao jogo, e, afinal, quem vai ganhar esta taça? O Sporting parecia que andava a dormir, parecia que andava a dormir, o Braga parecia que tinha o jogo controlado, é mentira. Alain avança. Alain, o primeiro a avançar. Há quem diga que o primeiro é muito importante, não é? Que deve ser um jogador muito experiente a fazê-lo, se calhar é esse o pensamento certo da Conceição. Alain para a marcação da primeira grande finalidade, no Jamor, 2 a 2, esgotado a prolongamento. Alain vai partir para a bola, olha para Patrício, partiu agora Alain, fez uma paradinha, atira Alain, ancula o Braga, sereno, Alain muito sereno a parar em dois momentos da corrida, Rui Patrício a cair para um lado, a bola a ir a meia altura para o outro, o Braga está em vantagem. Agora avança Adrian Silva. O Sporting. Adrian tem a responsabilidade de empatar-se nas grandes finalidades. Adriano Silva vai tentar converter. Rui Patrício que é transposto. Partiu Adriano, atira a gola. A gola do Sporting. Remato forte, bola de baixo para cima, para o lado direito de Rui Patrício, que se atirou, para o lado esquerdo. Avança agora André Pinto pelo Braga. Uma das melhores unidades da equipa do Braga em campo. O grande, muito alto central da equipa do Braga, cara a cara com o Rui Patrício. André Pinto. Central do Braga. Parte para a bola, atira. Defende o Patrício. Defende o Rui Patrício. Tem muito esforço porque está a cochear novamente Rui Patrício a voar para o lado direito. A bola foi à meia altura. Para esse lado, André Pinto a falhar a grande penalidade para a equipa do Sporting de Braga. André Pinto jogou com esse problema no gémio de Patrício. E Patrício superou-se. Avança Nani. Mas é uma excelente defesa do Rui Patrício, convém dizê-lo. Lesionado como ele está, conseguindo fazer aquela estirada. Eu não tenho noção exata de onde estou, para onde foi a bola, se foi muito chegada oposta ou não. Mas, uma excelente defesa do Patrício. E Nani. Nani parte para a bola. Atira Nani. Gol. Sporting. O Sporting na frente. Nani agora atirou para o lado esquerdo de Critschuk. Critschuk voou para o lado direito. Um remate forte, seco, para cima. A bola no fundo das redes até saltou cá para fora. Agora é Éder. André Pinto já marcou o Patrício de grande penalidade. Montes assabias para Éder. Verou Patrício entre os postos. Toma o balanço, Éder. Já marcou um. Autoriza o árbitro. Éder parte para a bola. Atira para fora. Para fora. Tentou colocar tanto a bola no ângulo superior direito de Rui Patrício, que a bola acaba por passar por cima da trave. É a segunda grande penalidade consecutiva falhada pelo Sporting de Braga. Slimani. Se Slimani converte a grande penalidade, o Sporting fica em excelente posição para ganhar a taça. Está o Ouro de Lima. Vai meter a bola no sítio. Parece calmo. Slimani. Toma o balanço fora da grande área. Para Slimani. Atira. É a gola. É a gola do Sporting. Vença por 3-1 das grandes penalidades. Remato terrestreiro de Slimani. Muito sereno. O Argelino. Primeiro beijou as duas mãos. Antes de seguir para a bola. Antes de colocá-la na marca de grande penalidade. E um remato terrestreiro para o lado direito de Krikchuk. Vou para o lado esquerdo. Se a Agra agora não converte, acabou. Sim, porque o Sporting tem uma vantagem de 3-1. O Braga nesta primeira série já só terá mais duas grandes penalidades. Incluindo esta. A Agra tem a responsabilidade de manter. O Braga na corrida pela Taça de Portugal. Salvador Agra toma o balanço. No limitar e aparta a Agra atira para fora. O Sporting vence a Taça de Portugal. E Rui Patrício sai da baliza a cochear e é completamente rodeado pelos companheiros de equipa. O guarda-redes da equipa do Sporting acaba por ser também ele um herói nesta final da Taça de Portugal. Ao defender uma grande penalidade. E agora toda a gente em cima do Rui Patrício. Toda a gente a correr para lá. Eu acho que o último é mesmo o Marco Silva. Que vai ali devagarinho a correr. Vai cumprimentar toda a gente. Vai agarrar-se a Miguel Lopes, por exemplo. Grande festa dos jogadores do Sporting e de todo o staff. Incluindo os jogadores que não participaram nesta final da Taça de Portugal.